e olha pessoal todo ano acontece isso aí jurema começa a furar todo ano pessoal uma fica se for um terreno pessoal que tenha só esse essa jurema aqui é de longe dá para você ver a o mato fica todo desse jeito pessoal dá para você ver de longe fica bonito para caramba eu mostrar para vocês aqui eu fiz até um vídeo aí com a outra câmera pessoal mas tomara que que eu consiga colocar né porque o as plataformas rouba demais a qualidade só no youtube mesmo que você consegue colocar vídeo lá de boa qualidade pessoal porque o resto das plataformas exige que você ponha um vídeo de qualidade você põe lá fica uma bosta o vídeo para ele assim a adenor o celular de adenor não presta não é o celular pessoal que não presta eu sei lá que estou gravando para vocês aqui é um moto g200 tá motor g200 é dá para mim filmar com esse aparelho aqui pessoal até em em 4k né até 44 canal pessoal até 8k se eu quiser gravar só que as plataformas não aceita aliás ela aceita ela pega o vídeo mas na hora que é carregado o vídeo nas plataformas que ela faz rouba a qualidade do da imagem fica horrível então ela exige ela nem aguenta 8k e nem aguenta também os 4k pessoal eu gravei um vídeo pequeno aqui com em full hd né se eu gravei em full hd vamos ver se esse vídeo em full hd consegue ficar permanecer legal se não permanecer pelo menos full hd com a outra câmera lá pessoal que não aparece essa janelinha aqui do lado direito aí dá para gravar uns vídeos legal para colocar entendeu mas vamos ver aqui dentro vamos chegar em casa vou fazer o teste para ver pessoal então grande abraço para vocês fiquem todos com deus aí tá bom pessoal então então Obrigado.